Vitória, o Flamengo manteve esses oito pontos de diferença que ontem o Palmeiras tinha diminuído ganhando do Vasco em São Januário e hoje o Flamengo, uma vitória muito difícil, né? Jogando aqui com a torcida contrária maior, que se viu poucas vezes no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma torcida menor do que a do adversário. Enquanto estavam 11 contra 11, até os 10 minutos do segundo tempo, o Flamengo teve muitas dificuldades, o Botafogo lutando muito, jogando no desespero, conseguiu na base da correria, da vontade, igualar o jogo. Isso é uma pergunta ou é uma entrevista? Não, é uma pergunta, se o senhor não quiser responder, não precisa responder não. Você está a fazer uma entrevista? Eu estou fazendo a minha pergunta, se ele deixar eu acabar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso só, porque ele sabia porque o Flamengo jogou tão mal hoje e conseguiu a vitória quando o adversário estava com um homem a menos, que até tem um homem iguais, com 11, para que o adversário foi superior ao Flamengo, na vontade, na luta, e fez muitas dificuldades, criou muitas dificuldades. Se o senhor não quiser responder, não precisa responder não. Não, eu quero responder, eu estou aqui para responder a perguntas. Você está me fazendo a minha entrevista? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, uma vitória importante, num estádio que é difícil, há 10 anos que o Flamengo não ganhava aqui, contra um rival com história, um rival que nos habituou a ter grandes jogadores no passado, como Garrincha, Amarildo e outros jogadores que o Flamengo teve, e hoje o nosso jogo foi um jogo difícil, como não há jogos fáceis, mas também tornou-se mais difícil, porque hoje aqui, durante a primeira parte, mais durante a primeira parte, até à expulsão do jogador do Botafogo, isto foi caça ao homem. Os jogadores do Botafogo fizeram caça ao homem, aos jogadores do Flamengo. É verdade que a equipa do Flamengo, pela classificação, é melhor que a equipa do Botafogo, mas para tu parares uma equipa, isto não tem nada a ver com os jogadores do Flamengo, tem a ver com o jogador, não tem nada a ver com os jogadores do Botafogo, tem a ver com o treinador do Botafogo. Tu, para saberes parar uma equipa, tens de ter argumentos técnicos, também táticos, como é a verdade. Não é esta forma de parar uma equipa que uma equipa como o Botafogo, que já caiu na zona de rebaixamento, pode ser daqui. Não é esta forma, quem vai ao futebol gosta de ver futebol. Hoje, aqui, durante os primeiros 45 minutos, os jogadores do Botafogo fizeram caça ao homem. Quiseram intimidar os jogadores do Flamengo, não conseguiram. Nós sabíamos que, minuto mais minuto, iríamos fazer gol. Sabíamos, tínhamos a confiança que isso pudesse acontecer. E nós fomos, introduzindo ao longo da segunda parte, e principalmente quando o Botafogo tinha menos um jogador, algumas vantagens posicionais para que cada vez pudéssemos estarmos mais perto do golo. E foi assim que fizemos o golo com a entrada do Lincoln, com algumas alterações táticas. Mas, e como ali o nosso amigo disse, é verdade, depois da expulsão, nós tivemos mais ascendente sobre a equipa do Botafogo, porque é mais difícil jogar contra 11, contra 10, não é? Mas os jogadores do Flamengo, mais uma vez, conseguiram suportar todas as consequências que o jogo estava a ter. E não ganhámos hoje com nota artística, mas ganhámos 3 pontos que conta a equipa dos nossos grandes objetivos e também era difícil, não é? Era difícil hoje o Flamengo poder jogar aqui com toda a sua qualidade técnica ou tática contra uma equipa que nunca quis jogar, só quis bater, só quis parar, só quis fazer faltas. Foi isso que fez a equipa do Botafogo hoje. Jorge Jesus, Flávio Vinic, Fox Sports, dois assuntos aqui. Um, que o Flamengo estabeleceu o novo recorde, série invicta dentro do Campeonato Brasileiro, 18 jogos sem perder. Já é um feito que o seu time entra para a história. Você estava dizendo que ainda não conquistou títulos, ainda não, mas já entra para a história com essa série. E outra, você queria que fosse mais específico, Caça, você referia ao Gabigol no início do jogo e por isso a confusão ali no final, você foi reclamar com os jogadores do Botafogo, só queria que você explicasse. Reclamaram com quem? No final, a confusão com os jogadores do Botafogo, a discussão que teve foi referente a esse motivo, a Caça ao Gabigol e queria que falasse do recorde. Tem o Gabigol nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, o nosso médico entrou 4 vezes, 5 vezes para assistir. Os primeiros 15 minutos, Bruno Henrique e o Gabigol, foi Caça no jogador, sempre que os jogadores estavam de costas, os centrais do Botafogo, o que interessava era intimidar, era marcar, era bater. Isto não é futebol, pelo menos já não é assim que ensino os meus jogadores a jogar. Sou contra totalmente esta forma de poder-se jogar. E a ideia era intimidar o Gabigol e a ideia era descontrolar o Gabigol, mas o Gabigol não é só um grande jogador, hoje também está a crescer emocionalmente como o grande jogador que é. E quando acabou o jogo, eu disse ao jogador do Botafogo, não valeu a pena bater tanto, acabaste por perder na mesma, foi só isso. Claro que tu para ganhar títulos tens que fazer vitórias tens que conquistar pontos é o que nós estamos a fazer mas volto a dizer, faltam sete jogos não ganhámos nada vamos estar numa final da Libertadores vamos passo a passo tentar chegar o mais próximo possível daquilo que nós ambicionamos que é a conquista do Tiz não somos campeões de nada neste momento somos campeões de vitórias somos campeões de grande qualidade de jogo que nós apresentamos na maioria dos jogos somos campeões de querer de querer ganhar como hoje somos campeões de uma equipa ligada uma equipa que não para que vai até ao último momento e quando não consegue jogar com qualidade técnica tem outros argumentos para jogar foi o que fizemos hoje e portanto isso tem transportado o Flamengo para o primeiro lugar da tabela e como é óbvio com todo o respeito temos pelo Palmeiras o Palmeiras quer recuperar nós queremos manter a nossa primeira posição e vai ser até ao fim assim vamos ver se temos capacidade para isso Mr. Sérgio Lobo Grupo Globo faltam um pouco mais de duas semanas para a decisão da Libertadores da América e o jogo por exemplo hoje como bem colocou o senhor o jogo foi muito violento colocando bem claramente principalmente no primeiro tempo o senhor chega a temer com essa situação que está sendo colocada no campeonato a responsabilidade que o Flamengo tem se aproximando do título a distância que está do Palmeiras e ser mantido e tendo esse jogo decisivo muito próximo de algum ou algum jogador ter algum tipo de problema ficar por exemplo fora da disputa da decisão não chegar lá apto a jogar e uma outra pergunta eu queria lhe saber o De Arrascaeta como é que ele está em relação ao desfalque de hoje vou responder pela sua segunda pergunta o Arrascaeta não se ressentiu teve um problema até no outro joelho no ligamento neste jogo com o Corinthians portanto durante o jogo como ainda estava quente não se queixou de nada depois no final do jogo e durante a semana não pôde treinar está fora está fora deste jogo está fora do jogo com o Bahia não sou médico mas tenho quase a certeza que não vai ter condições para jogar contra o Bahia e hoje face à violência que houve aqui neste jogo a violência do bom sentido não vou dizer violência vou dizer uma equipa super agressiva na intenção de intimidar a equipa do Flamengo a jogar claro que eu tive algum receio que poderia-se acontecer alguma lesão grave a alguns jogadores do Flamengo porque este ano já são 5 5 jogadores com problemas de fraturas e portanto os primeiros 15 minutos nem parecia meio que um jogo de futebol aqui parecia mais um jogo de de rei com com placagens fora completamente do que é o jogo o árbitro não puniu tinha que punir logo com mais rápido os jogadores do Botafogo porque não iam acabar com 10 o intervalo disse a minha equipa estejam tranquilos eles não vão acabar com 10 é impossível acabar não vão acabar com 11 eles vão ter um jogador expulso de hoje é impossível continuarem a fazer-vos o que estão a fazer e não serem expulsos do jogo vocês não podem ter medo eles não podem vos intimidar e foi assim que nós fizemos e como eu disse parabéns em relação à primeira pergunta que não teve a ver com a rasqueta desculpa esqueci é sobre só teme nessa reta final devido à responsabilidade claro que todos os jogadores querem estar na final da Libertadores claro que todos os jogadores hoje com estas entradas se eles pudessem dizer mister tire-me daqui para fora senão ainda me arranjam alguma lesão grave porque isto foi fora do normal o que se passou principalmente os centrais do Botafogo espero que isto sirva de exemplo porque isto não é futebol mister Marcelo Marinho da Rádio Cabo Frio a gente está vendo o Flamengo enfrentando cenários diferentes nesse campeonato brasileiro você acha que a equipe está conseguindo manter o foco no sentido de ter a cabeça no lugar durante os 90 minutos manter a mente em paz digamos assim durante os 90 minutos para jogar futebol e a outra questão é sobre a opção que você fez pelos garotos acabou que a estrela do Lincoln brilhou por muito que tu não queiras o campeonato cada vez vai ficar mais curto não é e a ansiedade ela pode não ser patente em todos mas ela vai como é normal vai vai subindo porque nós estamos a chegar perto do campeonato e queremos perto do fim do campeonato e queremos que chegar na última jornada ou nas últimas jornadas que nos desse portanto uma pontuação para podermos ser campeões e portanto isto mexe com os adeptos mexe com os jogadores mexe com o treinador como é óbvio mas nós já temos eu já tenho muita experiência e já passei por isto muitas vezes mas é verdade que nós tentamos superar essa ansiedade com a nossa confiança e com o nosso prazer de jogar e hoje quisemos jogar quisemos jogar mas não nos deixaram jogar não porque a outra equipa fosse uma equipa taticamente bem posicionada uma equipa com qualidade de organização defensiva nada disso foi uma equipa que só soube bater bater e bater nos jogadores do Flamengo o Lincoln e os meninos que entraram e o Lucas Silva eu senti que precisava de um jogador com as características do Lincoln ele já teve como vocês sabem vinha de uma lesão muito 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 tempo parado mas precisava de um centroavante e foi isso que nós fizemos tudo bem boa noite Rafael Araújo da Rádio Brasil em que momento você exatamente pensou no Lincoln e se você acredita que no Brasil a gente costuma dizer que quando o jogador entra em campo e faz o gol da vitória que brilha a estrela do treinador se de fato você acredita nisso e porque o Felipe Luiz pela segunda vez consecutiva fica no banco de reservas bom o Lincoln como eu disse é um jogador que já teve já teve vinha de uma lesão não sei dois meses e tal por aí e vinha há duas semanas ou vinha duas semanas há duas ou três semanas a treinar a dar-me indicações positivas e e naquele momento nós precisávamos de um jogador com as características dele e ele lançou-o no jogo e ele acabou de fazer o golo e dar a e dar a vitória ao Flamengo o Lucas Silva é um jogador que é rápido eu precisava também que a nossa os nossos avançados tivessem largura para que para que o Bruno e o Gabi tivessem algum espaço e e essas alterações foram todas a pensar nisso quanto ao Felipe Luiz é as mesmas opções quando eu ponho a jogar se eu decidi quando eu ponho a jogar se eu decidi também senhores vamos fazer a última agora e vamos ter que encerrar tá? por favor boa noite Jorge